Olá, seja muito bem-vindo aqui ao programa que está entrevistando os vereadores eleitos aqui em Santa Bárbara do Oeste. Hoje nós conversaremos com Kátia Ferrari, a quem desde já eu quero dar as boas-vindas. Kátia, seja muito bem-vindo ao nosso programa e parabéns aí pela vitória. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite, agradeço sempre de coração, essa casa sempre me recebe muito bem, em todas as entrevistas que eu venho aqui eu posso me sentir muito à vontade, então um abraço para todos e para todos que vão acompanhar a nossa entrevista. Maravilha. Kátia, você vem de uma segunda tentativa, tentou em 2016, fez uma reserva eleitoral que agora te levou a compor a Câmara Municipal. O que você espera a partir do dia 1º de janeiro, agora passando a ser uma representante no Legislativo da Comunidade Barbarense? Eu fiquei muito feliz, desde 2016 eu vim trabalhando, a divulgação do meu trabalho, porque o trabalho eu já vinha fazendo já há bastante tempo, então eu vim trabalhando e para que as pessoas soubessem a causa que eu defendo. Sim. Então agora a partir do dia 1º que eu espero, um trabalho mais destacado, trabalhar com bastante força, para a causa animal também e para outros segmentos. Então é muito trabalho, eu espero. Se era isso que eu queria, agora estamos ali. É, eu queria exatamente tocar nessa questão, Kátia, você foi, digamos assim, tecnicamente eleita por uma causa, que é a causa animal, porém a nossa sociedade, ela vive, claro, de uma complexidade de inúmeros outros problemas. Como é que você vai gerir essas outras questões que também são urgentes na nossa comunidade? Então, a causa animal é o meu foco, é a bandeira que eu defendo, durante a minha campanha também eu fiz a defesa de se colocar mulheres na Câmara, os mais necessitados, então se a causa animal que eu defendo for bem colocada, eu acredito que num todo a saúde pública vai andar, a educação vai andar, então é todo um conjunto de trabalhos que você vai pontuar para que tudo ande bem dentro do meu programa de trabalho. Ô Kátia, agora deixa eu te perguntar uma coisa, quando você teve acesso à relação dos 19 nomes que irão compor aí a nova Câmara Municipal, você e outros 18, quais foram as reflexões, o que você pensou em termos de composição, quais as suas avaliações nesse aspecto? Foi uma boa mudança que houve na nossa Câmara, eu tinha um bom relacionamento com todos os vereadores, desde muito tempo, desde acho que 2008, eu tenho bastante, um trânsito muito bom entre eles, hoje em dia com a nova composição também, conheço muitos deles, a maioria conhece o meu trabalho também, outros nós somos mais chegados, então eu acho que vai dar para se trabalhar bem as questões ali. Então, muita gente nova, muita gente bem conceituada, com trabalhos diferenciados, e vai fazer o trabalho que é o papel do vereador, que é uma boa fiscalização. Ô Kátia, agora se você fizesse aí um paralelo, uma análise em relação às diferenças da Câmara que está nesse momento, com essa que vai entrar, como é que você consegue, como é que você avaliaria as duas, especialmente nas diferenças? Eu acho que essa nova Câmara modificada, ela vai precisar de uma nova união, porque lá eles já estavam acostumados com o ritmo, o que fazia, o que não fazia, essa nós vamos ter que nos conhecer, o trabalho, pessoas com temperamentos diferentes ali, com causas diferentes, agora nós temos duas mulheres na Câmara, então, uma nova representação, isso é muito bom, esperava que se tivesse mais mulheres. Então, nós vamos ter que entrar em sintonia todo mundo, né, diante de tudo, com respeito a cada trabalho de cada colega. Ô Kátia, você traz uma coisa interessantíssima que eu queria que você discursasse sobre. Você traz no seu discurso o conceito da pluralidade, quando você diz que agora, declaradamente, existem várias causas defendidas dentro da Câmara Municipal. Como é que você acha, como é que você faz a leitura desse conceito de pluralidade agora nesse contexto? Então, uma causa sendo defendida reflete na outra. Vamos dar um exemplo, por exemplo, um colega defende a inclusão social, a inclusão de mulheres, a inclusão de meio ambiente. Então, esse conjunto, juntamente com o que eu defendo, isso vai se chegar num denominador comum. Acho que a gente consegue trabalhar todos de uma forma eficiente para que os resultados sejam o bem que todo mundo buscou e discursou durante a campanha. O bem para a população, para que a população tenha um legislativo em ordem, assim, deixa eu buscar a palavra certa. Em suma, deixa eu ver se eu consigo te ajudar. Um bom legislativo, que nós não possamos ser chacota de ninguém, que possa ser orgulho de uma Câmara composta por 19 vereadores e que eles façam um bom trabalho. É isso que eu espero. Sim, mas em suma, o que eu queria aqui complementar isso que você está falando, você está dizendo que a Câmara Municipal, essa nova que está entrando agora, é um reflexo quase que perfeito da nossa sociedade. Sim, a sociedade buscou uma troca. Buscou a troca daqueles discursos, ah, faz... Não, eles foram, conheceram cada vereador. Eu fiz questão de levar para cada eleitor meu, não conheço, claro, os 1.700, mas eu tentei chegar à informação do que eu defendia, e isso, eu acredito que cada um que está lá agora buscou isso, que o eleitor não votasse pelo papelzinho no chão, que ele achasse na rua, e sim conhecer em quem ele estava votando. E isso que fez a diferença. Uns discursos mais fervorosos, outros nem tanto, uma bandeira daqui, outra bandeira dali. Então, eles fizeram, aqueles que já vinham fazendo um trabalho diferenciado, não desmerecendo aqueles que saíram. Muito pelo contrário, o respeito é o mesmo àqueles que, infelizmente, não conseguiram, mas vão mudar a cara nova. Então, o eleitor buscou conhecer em quem ele estava votando, porque daqui quatro anos, o ano que vem, daqui seis meses, ele vai falar, eu votei em você. Ele vai se lembrar de quem ele votou. Diferente em anos passados, que você não sabe em quem você votou. Para federal, para estadual, até prefeito, daí para vereador, então. Então, hoje em dia, as pessoas que votaram, elas vão saber. Eu votei naquela pessoa, então eu quero observar o trabalho dela. Kátia, agora me responda. Isso, no seu ponto de vista, é um sinal claro e evidente que o eleitor está muito mais politizado? Está. Com certeza está. As redes sociais ajudam muito. Quando ele conta uma mentira, quando ele fala que ele vem fazendo um trabalho e não faz, a pessoa consegue. Fala, não, mas está. Apareceu faz três meses, faz um mês. Então, o eleitor, hoje em dia, ele vai buscar fundo. Se ele não vai buscar, porque ele não tem acesso a essa informação, alguém consegue passar essa informação para ele. Fazer essa distribuição de informação. Olha, vota nessa pessoa porque eu estou indicando. E os meus eleitores foram assim. Eles votam na Cátia porque eu sou uma pessoa do bem, eu posso garantir que o seu voto não será perdido na Cátia. Então, é assim que foi feito. Se ele não chegasse nessa informação, você indicava em quem você iria votar. Cátia, eu fiz uma pergunta para os seus pares, vou fazer para você também. Presidência da Câmara te interessa? Com certeza. Mas não nesse momento. Não nesse momento. Eu acho que a gente tem que começar tranquila, fazendo o nosso trabalho, fazendo um bom trabalho. Eu acho que temos outros colegas que estão mais preparados para exercer esse cargo, mas a presidência, no momento, não me interessa nos próximos anos. Eu quero mostrar o meu trabalho. Quem sabe, lá na frente. Mas gostaria de fazer a composição da mesa. Isso eu já declarei, por ser mulher, por ser, acho que capacitada para fazer parte da mesa diretora. Então, gostaria para não ficar uma Câmara só com homens. Se não for eu, que seja a Esther. Mas que tenha uma mulher nessa composição de mesa. Cátia, agora, deixa eu aprofundar, então, nessa linha, essas questões. Quando eu penso, ou melhor, né, quando a gente pensa no conceito Cátia Ferrari enquanto figura pública, ou mesmo enquanto carreira política, como é que a gente pode conceber isso? Como que você avalia isso? Como que você projeta essa questão? Olha, eu não me considero assim, eu fui eleita, né, então, estou representando o povo. Essa questão de figura pública, então, vamos sentir a partir do dia, a partir da posse, né, porque conversar, falar, a minha vida, eu quero que ela fique o mais normal possível. Eu não quero sair da minha rotina, sair do meu, da minha vida, fazer o que eu venho fazendo sempre, mas agora com mais contato direto com as pessoas, as pessoas, todo mundo, o meu material que eu distribuí tem o meu telefone, eu quero falar com cada pessoa, eu ainda não consegui responder todas as mensagens, viu, pessoal? Mas eu vou conseguir, devagar eu vou conseguir responder, porque agora a demanda foi muito, o carinho das pessoas foi muito grande, então, devagar eu estou fazendo isso, mas eu não quero sair do meu básico, da minha, do meu eu, da minha essência, então, eu quero ter essa essência de manter esse contato com o meu público, com as pessoas, e fazer um trabalho bom, com certeza. Ô, Kátia, deixa eu tocar numa questão aqui, que, inclusive, alguns dos seus pares também tiveram essa oportunidade de conversar um pouquinho sobre isso. De 2018 para cá, nós vivemos uma polarização no debate político, e no meu entendimento, isso prejudicou muito o diálogo. aqui em Santa Bárbara do Oeste, os principais candidatos a prefeito, eles tiveram uma, uma diferença de voto muito pequena. Nesse aspecto que refletiu, Cláudio, na composição da Câmara Municipal, você sabe muito bem disso. Eu gostaria de saber, no seu ponto de vista, como este fato, pode refletir no trabalho, agora, dos vereadores, na próxima legislatura, a partir do dia 1º de janeiro. Eu acho que eles, todos eles, independente dessa polarização ou não, pensar no bem geral dos nossos cidadãos aqui em Santa Bárbara. Esquecer essas diferenças políticas agora e buscar um andamento em conjunto com a administração. Se foi pouco ou não a diferença, vamos trabalhar para que o melhor seja feito. O melhor seja feito. Esquecer que não fez uma coisa, já vai fazer outra. Falta isso, falta aquilo. Então, agora, é todo mundo caminhar juntos para que o melhor para a população seja buscado. Independente de ser esse prefeito, se foi aquele, essa diferença de votos. Então, eu quero, nós queremos isso. Que uma Santa Bárbara seja melhor. Que atenda todas as demandas que a população precisa, que a população votou nos vereadores, aqueles que tinham discurso de saúde, de educação e tudo mais, de diferenças. Então, é isso que nós temos que buscar. Bom, eu penso, você traz, inclusive, no seu discurso, uma pauta que foi muito discutida no período eleitoral, que é a questão da saúde e também, né, das questões relacionadas às UTIs, que se agravou, claro, por conta da questão do COVID. Nesse aspecto, Kátia, por entender que essa realmente é uma demanda da nossa comunidade, eu gostaria de saber quais são as suas contribuições nesse aspecto, né? Você deve ter pensado muito nessa questão, porque isso realmente é uma demanda, é uma agenda colocada pela comunidade barbaense. É, a saúde pública, ela tem que ter um olhar especial. Tem que ter um olhar especial. Ela não é só a nível municipal, ela é a nível estadual e a nível federal. Então, a nossa saúde aqui, ela precisa que os recursos venham e sejam fiscalizados. Nós, buscando esses recursos, distribuindo de uma forma para os pontos deficitários aqui do município, da saúde, seja a UTI, seja no pronto atendimento, e valorizar, inclusive, a questão humana. Os funcionários públicos, médicos, enfermeiros que estão lá, à frente dessa pandemia, dando a vida, se colocando em risco. Nós não sabemos até quando isso vai permanecer. Então, nós temos que trabalhar uma valorização desse mercado, que é a saúde nossa aqui de Santa Bárbara. E, com isso, ela vai se refletir num modo geral, numa melhor qualidade. Então, é esse tipo de trabalho que tem que ser buscado. você traz um pensamento bem interessante no seu discurso sobre a questão dos reflexos, de uma área que reflete na outra. Eu queria que você aproveitasse esse seu discurso da saúde e colocasse aqui também as suas contribuições do ponto de vista do reflexo sobre a questão econômica, que foi diretamente afetada, Kátia, pela questão da pandemia. e agora nós estamos aí na iminência de uma vacina e a gente espera que isso aconteça o quanto antes possível. E a questão, por exemplo, da retomada econômica para que as suas famílias retomem, inclusive, as suas rendas e entre, assim, dentro de uma certa possibilidade de normalidade, que é o que a gente busca. E aí eu gostaria de saber, Kátia, as suas contribuições no sentido de retomada econômica, de busca de valorização do emprego e da renda do cidadão barbaense. Nessa fase que muitas famílias que antes tinham um convênio particular migrou para a saúde pública, deixou de perder o emprego, deu uma reduzida nos gastos, então, migraram para a saúde pública. Mas nós sabíamos que, inclusive, a saúde particular também estava inflada, não estava com aquele atendimento que antigamente era você ter um convênio médico era tudo de bom. Não. estávamos caminhando no mesmo nível ali. Em relação a essa questão das pessoas, de emprego, de redução de renda, eu acho que o que nós temos que fazer é buscar uma valorização desses pequenos produtores, pequenos empreendedores, deixar de uma maneira de facilitar a vida para que eles possam trabalhar, tirar tanta burocracia. é necessário uma fiscalização, uma qualidade de serviço? Isso sim, mas precisamos facilitar esse microempreendedor ou trabalhador individual, com cursos profissionalizantes, com divulgação desses trabalhos, em parcerias com os meios de comunicação, feiras, eventos que possam ser feitos de divulgação, valorizar o que nós temos aqui em Santa Barbara, nós temos muitos microempreendedores, muitas pessoas que trabalham de forma individual, então nós precisamos valorizar esse pessoal também, e para que os grandes não se atinjam, por exemplo, a gente tem que valorizar, vou dar um exemplo, o rapaz que vende fruta na praça, ele não vai refletir em outros segmentos que possa gerar uma quebra, então temos que valorizar ele que está ali dando suporte para que ele possa desenvolver o seu trabalho, então isso vale para todos, então eu acho que essa valorização desses microempreendedores, trabalhadores individuais, tem que ser feito, tem que buscar concursos e tudo mais. Ô Cátia, eu quero tocar numa questão aqui, que inclusive também coloquei para os seus pares, a gente escuta muito o cidadão dizer o seguinte, vem pedir voto e desaparece durante quatro anos e depois aparece aqui para fazer a mesma coisa, quero saber da Cátia Ferrari, quais serão os seus mecanismos de conexão com o cidadão barbarente no sentido de não ter a Cátia simplesmente como uma vereadora na Câmara Municipal, mas como uma pessoa que está na Câmara Municipal, mas que também está conectada com o cidadão e com os problemas e com as demandas da comunidade onde você vive, que é aqui em Santa Bárbara do Oeste. Para cada pessoa que eu pedi o meu voto, que eu levei o meu material, eu deixei o meu número de telefone, eu falei e eu fiz o trabalho, eu estou fazendo o trabalho inverso agora, indo nas pessoas e agradecer, estou fazendo isso em respeito a elas poderem ter recebido o meu jornal, o meu material, a minha informação, então estou falando para que o meu canal vai continuar aberto nesses quatro anos. Todo mundo tem o meu telefone, se não tem, está na minha rede social isso, o meu gabinete será um gabinete de portas abertas para todo mundo me visitar, ligar, falar o que está precisando para a gente poder buscar as soluções para um todo e não de forma tão individual. É isso que eu quero trabalhar, para um todo e não a forma assistencialismo como era tão comum isso. O conceito da coletividade é que vai dar o tom do seu trabalho, é isso? Sim, sim. Eu gostaria muito de fazer esse trabalho para que o todo seja atingido, a população seja atendida. Cátia, nós estamos nos encaminhando já para o final do nosso bate-papo e eu quero aqui primeiramente te agradecer novamente por você ter vindo e conversado com a gente. Eu quero agora dar para você a possibilidade de você mandar uma mensagem agora não somente para os eleitores da Cátia Ferrari que você sabe que foram um pouco mais de 1.700 pessoas que endossaram o seu nome para compor a Câmara. Porém, agora você sabe que você vai legislar para pouco mais de 200 mil habitantes. Então, nesse sentido, fique absolutamente à vontade para mandar aí a sua mensagem para o município barbaense. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por ter conseguido chegar aqui onde eu estou, por ter me dado forças, foi um caminho muito difícil, mas estou aqui. E agradecer a cada eleitor que votou em mim e a cada pessoa que daqui para frente vai acreditar no meu trabalho. Eu quero dizer para vocês que estarei aberta a conversas, o meu gabinete, o meu telefone, tudo, a minha casa no Santa Rita, todo mundo sabe onde eu moro, eu não mudo de lá porque é uma casa que eu tenho lá. Então, eu gostaria que vocês precisando de alguma coisa, isso eu falo para eles, olha, você precisando de alguma coisa, tendo algum apontamento, ligue, fale para mim, comigo, e eu quero desejar que nós possamos trabalhar juntos, que vocês não se esqueçam de mim, que eu não quero esquecer de vocês, para que daqui a algum tempo eu possa estar falando, está vendo? É esse o trabalho, eu sei que você me pediu, estamos atendendo a todo mundo, então, é esse o meu caminho, não esquecer das pessoas e deixar as minhas portas sempre abertas. Cátia Ferrari, salvo de sucesso, muito bom trabalho e que você consiga aí realizar todos os seus sonhos, os seus planejamentos, agora a partir do dia 1º de janeiro de 2021, quando você aí assume uma cadeira na Câmara Municipal. Deus abençoe sempre, viu? Eu que agradeço, obrigada pelo convite e quero sempre dizer que é um carinho especial e quero sempre que você converse comigo, fale, olha, Cátia, eu sou seu amigo, eu não gostei disso, vem e me cutuque, assim como todo mundo, não gostei dessa atitude, porque assim como os aplausos, a gente gosta de receber as críticas também, então, para que todo mundo faça isso, porque só assim nós vamos construir um mandato bom, tranquilo e com respeito à população. Assim faremos, com certeza. Se Deus quiser. Maravilha, obrigado, viu? Você assistiu mais uma edição aqui da entrevista com os vereadores eleitos em Santa Bárbara do Oeste, fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.